É, comecei uma viajada com fila já Fila aqui depois da divisa aqui Sei lá o que que é esse acidente Complicado é esse arranjo de para Que que, olha Se eu te parar tudo uma vez O cara parava e conseguia dormir um pouquinho Agora nesse arranjo de para O cara fica cansado Enrola em viagem O cara não descansa Fica com sono, morrendo Depois, olha Tu é doido Tem que acabar Já é uma hora, já é meia noite e pouco Tem que passar a marginal Não vai dar tempo Se chegar lá depois do horário da marginal Fazer o dinheiro Tá eu e o Drogas, o Drogas tá ali pra frente Tá aí, ele tem que passar a marginal também Ai, não vou conseguir Duas, três, já paro pra dormir também Acordo só amanhã de manhã Tô bem, bem invadiu Bem invadiu mesmo É demais Tu é doido Meu Deus, dá-me paciência Tivesse um posto aqui perto Eu ia parar e ia dormir Umas duas horinhas Até liberar tudo Eu já não vou conseguir passar a marginal Antes da I-5 Então Não tem muito o que fazer Tá, rapaziada Felizmente tem o carro vazio Deu tudo certo Consegui passar a marginal Antes do horário Consegui passar antes do horário Achei que era 5h30 Seis horas começaram a descarregar Agora é nove e pouquinho Eu já arrumei os palos Já arrumei uma devolução Achei que eles mandaram Tudo certinho Agora não temos carrada Tem que ir atrás de uma carrada Pra ir embora E eu vou tirar daqui O caminhão Porque essa rua é muito estreitinha E daí fica atrapalhando Eu já briguei com o cara ali Que eu tava no portão dele Ele veio ser ignorante comigo Já levou uma invertida Eu vou ir pra lá Não posso ir Eu vou ir pra lá Já dei uma invertida nele Ele já veio tratar com ignorância Falou que o caminhão tava estravando E não sei o que Que tinha o caminhão Que ele não era o lugar de caminhão Falou um monte E já dei uma invertida nele Falei que todo mundo era ser humano Que ele não podia tratar as pessoas Assim, que ignorância Que era só porque Por favor Com a educação Que eu tirava Não sei se de onde eu tô Não ia encontrar mais Bom, vamos descobrir agora Eu vou entrar ali pra manobrar Que foda Nem sei se eu posso entrar aqui Mas eu vou Só quero manobrar mesmo Manobrar nada Eu vou ficar aqui Vou ter essa aí, Carla Estacionamento do campo ali Eu vou ficar aqui Mas Pra nada Ele fica atuado Daí, tá boa Tem uns caras jogando lá Vocês não vim falar nada Vou parar aqui Vocês vim falar alguma coisa Tira Senão Não é uma pena Tentei de botar embaixo da árvore Lá na sombrinha Eu não tomei Foi a café ainda Nem vou tomar Depois eu tomo mais tarde E essa é a escarrada Vou dar uma procurada Numa escarga Pra dizer que eu não procurei nada Eu vou dar uma olhadinha Na frente de braz É aqui mesmo que eu vou ficar Temos aí, rapazes Marginal de ET Aquele da IPzinho Tirar o celular do carregador Pra ficar melhor pra gravar Aí Um baú de 5 metros de altura Na minha frente Meu Deus Eu morrendo da fome Desmaiando da fome Não tomei café Achei que tava com dor na cabeça Da fome Eu não tomei café lá Não tinha nada perto Daí agora saiu a agarrada Vai lá em Santo Antônio da Parnaíba Lá Santo Antônio da Parnaíba Lá perto de Barueira Lá pra dentro E Daí não comi nada Não achei nada pra comer Perto Aí temos uma fila do Dianha Marginal E quando o cara quer Que tenha Às vezes vendedorzinho ambulante Vendendo salgadinho Essas coisas Coca Quando o cara quer que tenha Não tem Agora quando o cara não quer Que o cara não tá com fome Tem 500 Oferecendo bagulho pro cara Salgadinho Coca Tu é louco Eu aqui torcendo Pra achar um daqueles Pra pegar um Um salgadinho E uma Coca Mas isso vai Só a fome Mas olha Não tá fácil Tu é doido Tô ali carregar Umas estruturas De ferro ali Pra Colombo Deu boa até Não tinha carrada Daí apareceu essa E vamos se botar Ninguém é bobo Eu tô com fome Eu tô com fome Quero merendar Aí ó Onde é que nós temos Deu tudo errado Mas deu tudo certo Minha carga lá Que eu ia carregar lá No Santana e Parnaíba No Santana e Parnaíba Cancelou Daí eu tava aqui perto Seasa E vim pra cá Daí tava Deitado ali O Márcio ligou Que tinha uma Tinha uma carga Pra baldear Aqui dentro Aqui dentro Seasa Pra Seasa de Curitiba Uma batatinha E aí Eu vou arrumar As partes No sualho Aqui Pra Deu o estipo O forro Daí carrega Por cima Aí fica filé Aí fica só o ouro Aí ó E aí só abrir o forro Em cima Fica que é um sualho Esse Peral também Vamos chegar Pra baldear a carga Ó Nem ainda me falou Tem mais sorte que Luís Tá aqui Deve serasa E daí a carga Cancelou Eu tinha Eu tava aqui perto Eu vim pra cá Pra ir Vim pra cá Pra esperar Sair alguma coisa E sair A carga aqui dentro Ainda Mais sorte que Luís Já boa Mas será lá Espalho Gente Não se ajeita Nem diz a Emily Mas sorte que Luís Baldinha na carradinha Já Olha o pneu Não sei Não sei que tanto Que eles ergueram lá Não sei se eles vão botar mais Saco deles Tambar saca deles Sei lá Lobzão Jeitadão É batata Moço Mais tarde Vim pra ver a live Pena que o carro tá todo sujo Não ia dar boa Tinha uma fonteira Sim Amém Seis Vim